Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus, já vamos começar aqui vendo o que tem para desbloquear já o esplêndido do episódio, ou não tem mais, a Clay baniu, é, três papel de parede seguido e esse aqui eu já tinha, né, esse eu já tinha. Vai virar, vai virar poeira. Bom, vamos lá, é, eu preciso tomar cuidado aqui com uma coisa, ó, tá começando a entupir o meu cano de água e eu não posso ficar trazendo areia pra cá, a areia tá muito quente. Tá comendo de água e eu não posso ficar trazendo areia pra cá, a areia tá muito quente com a água armazenando aqui. Aqui de volta, ó, água poluída, vou ter que fazer isso. Fui compelido a fazer isso porque não tem como, eu, se eu ficar trazendo essa areia quente vai dar ruim, vai dar ruim e tá faltando areia já aqui, ó. Tem, a temperatura tá alta, já não tem mais areia, ó, e eles vão, eu não posso liberar o acesso manual aqui, não vai esquentar de novo, eles vão começar a se queimar. Tá, mas vamos lá, vamos mexer com o vulcão que é o objetivo desse episódio aqui. Eu já tô quase terminando aqui a análise, vamos acelerar o jogo aqui. É, tem que fazer uma limpeza aqui, né. Deixa eu ver, mas antes de fazer a limpeza, vamos montar a estrutura primeiro. Do que consiste essa estrutura? Bom, como eu comentei no episódio passado, o nióbio, ele aglutina em blocos muito pequenos, né. Eu falei 5kg, mas na verdade não são 5kg, são 24kg. Eu fui conferir depois. Tá, são 24kg. E qual que é o grande problema do nióbio? O grande problema do nióbio é que você não consegue fracionar essa quantidade, tá, porque o último bloco escorrível, né, do nióbio, é mais de 50kg, o último bloco escorrível dele. Então, é mais do dobro do que precisa pra que ele vire entulho, né. Então, por exemplo, se eu pegar o magma aqui, ó, o último bloco escorrível do magma tem mais ou menos 180kg, só pra vocês entenderem como é que funciona. Só que pro magma virar bloco, ao invés de entulho, tem que ter mais de 1800kg, tá, tem que ter mais de uma tonelada. O nióbio não, o nióbio, 24kg, acima de 24kg, ele já vira bloco. Por isso que a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos usar essa área aqui, eu tenho... É, aqui eu não tenho cerâmica. Não é obrigatório ser cerâmica, mas a cerâmica seria legal. Mas eu acho que não vai precisar não, só vai ser com rocha ígnea mesmo. Acho que a rocha ígnea dá conta que a gente mantém o bloco, é... Ele troca a temperatura um com o outro, acho que no final das contas dá bom. Vamos trazer pra cá, ó. Um bloco aqui e um bloco aqui. Certo? Terminou. Vamos ver quanto falta. Nossa, ele tá ativo. 70 segundos, a próxima... Ups, ah, meu Deus do céu! É, limpa aqui. Limpa aqui, limpa aqui, limpa aqui. Traz tudo pra cá. Coletar somente tudo. Bora todo mundo trabalhar. Não vai dar, de qualquer maneira vai fazer um bloco de nióbil. Ah não, e rompe 6.1 segundos. Aqui é a... Ué? É, 91 ciclos pra próxima dormência. Ele vai ir romper daqui 6 ciclos. Ah, beleza, dá tempo, eu acho. 6 ciclos, acho que é o suficiente. Ué, por que que não estão trazendo nada pra cá? Ah, vocês tão me ignorando? Coletar somente tudo. Ah, permitiu o uso manual, né? Senão não vai mesmo. Boa. Já faz a limpeza. Então, já tá errado, né? Porque... Deixa eu ver se já tá errado mesmo. Ele vai soltar... Durante 70 segundos... 264. Vamos arredondar, vai. Deixa eu puxar aqui minha super profissional calculadora. 264... Vezes 70 segundos. Tamo falando de 18 toneladas. É muita coisa. Eu preciso de uma área grande... Pra esse nióbil... Ficar armazenado. São... 18 tonel... 18... 18 toneladas. Vamos arredondar pra 20 toneladas? Vamos colocar 2 toneladas a mais aí. É... Se não me falha a memória... Os blocos máximos de nióbil... São algo em torno de 4 toneladas. Então, eu precisaria de 5 blocos livres. Pra que não... É... Então, eu deveria descer isso aqui um pouco mais, né? Então, seria 1... Aí, 2... 3... 4... 5 blocos. Seria aqui, ó. Eu vou até manter... Seria aqui, ó. Aqui. Como é que tá aparecendo que não tem... Ah... O que é isso aqui? Carbono... Caiu... Deixaram cair aqui um... Ah, deve ser por isso então que caiu aquela hora. Isso aqui pode sair fora. Pode desmontar. Esse banco de dados aqui pode mover... Pra dentro do foguete. Pode pôr aqui. Certo? Esse absalito eu vou manter, né? Temos aqui uma ótima... Não condutividade. Isso aqui... Sai fora. É... Não pode ter nada aqui, né? Porque aqui nós estamos falando de 3.226 graus. É... Eu não tenho nada que suporta essa temperatura fora... O tungstênio. Tungstênio... Estamos falando aqui de... Calor específico... 3.421. Ele aguenta 200 graus... A mais. Tungstênio... Eu tô pensando seriamente em trocar pra tungstênio... Essa lateral aqui, ó. O problema é que ele vai trocar... Não, eu não vou fazer isso não. Ele vai trocar a temperatura e vai fazer bloco. Vamos só montar aqui a estrutura aqui pelo lado de fora. Tá? Então... Rocha ígnea. Aí é 1, 2... Fazer mais um bloco aqui. É, se eu fizesse... Na verdade... Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5... É, não precisa descer a tela, não. Aqui, só faço um buraco aqui, ó. Porque eu preciso que o nióbio escorra pro lado de cá, certo? Aí aqui... Nós vamos ter a bomba. Pode escavar isso aqui. Pode escavar aqui. Estão limpando já aqui. Conforme eles forem limpando, eu já vou... Fechando... Tudo... Aqui. Vou fechar essa altura aqui mesmo. Aí sobra essa... Ó, tem bastante área aqui pra... Pra brincar aqui com as turbinas, certo? Beleza. Você tá preso, João? Não diga, né? Falta, agora não tá mais. Vai, João. Vai embora daí, mano. Maluco chato. Aqui. Limpa aqui. Limpa tudo. Certo? E aí com isso, nós vamos ter uma área aqui útil aqui de armazenamento de nióbio, porque ele armazena muito. Né? E aí, a cada quantos segundos mesmo? Deixa eu só conferir aqui. Tá, a cada 9.455. Estamos falando aí de 15 ciclos, mais ou menos, não é isso? Vamos arredondar pra 9.500, dividido por 600, que é um ciclo. 16 ciclo. 15,8. 16 ciclos. Se eu puxar de... 1 em 1 quilo. Que é pra não trocar a temperatura dentro do cano, né? E aí eu já jogo pra dentro da área de vapor. É... Eu posso até puxar ele a 10 quilos, mas aí eu tenho que fazer o cano... De tungstenio. Porque aí de 10 em 10 quilos eu consigo fazer essa troca de material pra transformar em... Caramba, eu esqueci de mudar a quantidade aqui, ó. Por isso que eles não estão conseguindo... Tá 100 quilos só aqui, ó. Aí, 20 toneladas. Pronto. Deixa eu abrir aqui, senão a gente não consegue construir ele em si. Aí, agora eles conseguem... Por isso que eles não estão conseguindo... Certo. Então, essa área aqui eu já vou isolar. Né? Eu trabalho pelo lado de cá agora. Muitos cálculos. Muitos cálculos envolvidos. Fecha aqui. Escada de obsidiana. Já põe aqui pra não ter erro. E já fecha aqui, certo? Vai uma bomba de aço aqui. Perigoso, né? Perigoso. Eu vou fazer com a bomba grande. Aqui nós temos que ter um loop de resfriamento. Tem que ter um pouco de nafta. Eu tenho nafta dentro do foguete. Aqui, ó. É muito pouco, né? Ah, 6 quilos aqui. Tá bom. Ih, rapaz. A turbina inundou. Pior que pra eu tirar essa quantidade de água daqui agora, eu tô lascado. Vou ter que tirar a turbina e colocar um... Uma bomba manual. E nem cabe, né? É. Depois eu me viro. Por enquanto eu não tô precisando porque tá... Tá friozinho aqui dentro. Tá de boa a temperatura. Tô focado aqui no vulcão. Cancelo isso aqui. Pronto. Aí. Tá isoladinho já o menino. Então quando ele entrar em erupção, a gente já vai ver o nióbio ficar parado aqui, ó. Certo? E essa bomba aqui, ela vai puxar o máximo que ela puder quando tiver condições. Mas aí, agora que é o grande macete. Porque eu preciso de um cano que aqueça e não derreta. E aqui a gente já tá falando agora de tungstênio. Ele vai sair aqui. Ele vai ter uma verificação aqui de elemento. Aqui. Certo? E aí toda vez que passar esse determinado elemento, ele vai abrir. Que esse elemento vai ser a nafta. Então precisamos aqui de um interrompedor aqui ao lado. Será que é aqui? É bom? Vou colocar aqui, ó. Aqui, vou colocar. Deixa eu já limpar essa área de cima aqui. Limpa tudo aí. Pra não cair nada aqui embaixo e me atrapalhar. O ideal dessa área aqui é ela tá isolada, né? Então aí aqui nós vamos verificar... Nafta. Toda vez que for nafta, ele abre e deixa passar direto. Beleza? Não esqueçam que precisa ser resfriado, tá? A nafta. Aí aqui o cano passa direto. Vira pra cá. E pra cá só vai sair o nióbil. Eu queria dar uma aquecida nesse cano aqui, que ele tá a 45 graus. Eu acho que o nióbil vai conseguir botar ele na temperatura, mas... Putz, é bem arriscado. Automação aqui. Tô com o intuito de tungstênio de propósito. Cabo condutivo aqui também vai ser tungstênio. Pelo menos até aqui, ó. Aí daqui pra cá pode ser aço. É, ele vai puxar a energia do próprio sistema, né? Eu vou deixar os fios aqui. Porque eu tenho que fazer a parte da turbina ainda. Eu só quero que ele entre em erupção pra ver se deu certo aqui o reservatório. Dando certo o reservatório, o que a gente vai fazer? Vou fazer um bloco aqui. Eu quero aquecer esse cano, tá? Minha ideia é aquecer esse cano pra que ele atinja a temperatura... Esperada. Então eu quero que ele pingue aqui, ó. Desse lado, a nafta, que ele vai puxar. Depois a gente coloca a nafta aqui, tá? Com a saída de líquido, vai ficar aqui depois. Saída de líquido aqui. Certo. E a princípio... É, pior que eu vou pôr o cano aqui. Vamos mudar a nafta de lugar, que ela não pode pingar aqui embaixo, não. Vai ter que pingar aqui, ó. Tem que pingar aqui. Aí eu desço aqui. Pior que é que eu não consigo passar. Na verdade, esse cano vem aqui, ó. E aqui eu troco pra um bloco de metal. Assim. E esse cano aqui tá errado. Certo? Porque aqui vai ter uma ponte. Ponte não aquece, né? Ela não troca a temperatura. Com o que tá dentro. Ela é condutividade zero com o que está dentro dela. E aqui tem a saída de líquido. Beleza? E aqui desse lado aqui, então, fica sendo a nossa retirada do nióbio. Em blocos. Que aí ele vai trocar a temperatura com o vapor que vai estar aqui dentro. Então nós vamos trabalhar aqui dentro, aqui. Algumas turbinas aqui. Talvez duas no máximo. Ó o vulcão já. Chamando pro baile o vulcão. Um ponto se caramba, ele já começa a ganhar pressão em 1.5. A gente é brabo mesmo. Saída de líquido. Ela não troca a temperatura. Então, pode ser essa. Escava tudo aqui. Vamos isolar já essa área aqui também. Isola aqui. Na verdade, eu vou subir isso aqui mais um pouco, né? Deixa eu já limpar aqui. Depois eu troco aqui, mas... Faz assim logo pra já ficar tudo certinho. E a gente faz a limpeza aqui. Opa! Tira esse negócio aqui. Tira, tira. Eu dei sorte, né? Do vulcão de Nióbio estar entrando em erupção agora. Que aí vai dar certinho aqui com o que eu quero fazer. Abre aqui também. Eu provavelmente vou entrar pelo lado de lá, tá? Então eu vou fechar aqui, ó. E aqui eu preciso de um airlock. Tem que garantir que... Apesar que fica muito difícil fazer um airlock aqui. Porque se encostar o... Se encostar aqui... Se fizer gás aqui dentro, já era, né? Vai encostar na nafta e já era. Então nem adianta eu querer fazer o airlock aqui. É bom deixar essa área aqui isolada realmente. Aqui só funcionaria um airlock de porta mesmo. E mesmo assim é arriscado ficar o preso. Tá preso, né, cidadão? Pior que ele continua preso. Pronto. Agora eu posso escavar aqui. Meio ciclo pro cabra aqui entrar em erupção. Precisa de uma energia nele de qualquer maneira, né? Bom, vou ter que levar esse fio lá pra cima. Não vai ter jeito. Será que se eu espetar aqui dá ruim? Acho que dá, mas... É por uma boa causa. Vai entrar em conflito com a parte interna do vulcão. Ó, aqui vai ser a área de vapor, ó. Descer mais um pouco aqui. Posso até manter esse absalito aqui em volta aqui, ó. Tudo três de largura. Nenhum lugar aqui vai vazar. E a gente abre assim. Uma placa de condição térmica aqui de tungstênio. Não, aqui não precisa. Aqui pode ser aço. Aqui pode ser aço. Ó, o bichão já tá doidinho pra... Entrar em erupção. Alguns anos atrás eu colocaria várias portas aqui, ó. Uma do lado da outra. Pronto. Beleza. Agora eu já tenho onde conectar lá só pra... Fazer dar o giro aqui. Eu quero ver se eu consigo aquecer esses canos. Ó lá. Nióbio. No seu estado líquido. Opa. Três e quinhentos. Três e seiscentos. Três e setecentos. Beleza. Parou. Ufa, que susto que eu tomei agora. Se ele aumenta mais cem quilos, ele vazava pra cima. Ó, aqui também não vaza pra cima. Aqui já vaza pra cima. Três e oitocentos e cinquenta e dois. Não, acho que é três e oitocentos e setenta. Eu acho que é. Mas é... Qualquer coisa acima de três e oitocentos já é perigoso. Tá, então aqui tá garantido. Então a próxima erupção dele é só daqui... Dezesseis ciclos. Tá, vamos ver. Agora eu tenho que ligar aqui. E trazer a na... Posso ligar aqui? Vai dar ruim? Não, não deu. Permitiu. Tá permitido. Beleza. Agora eu tenho que jogar a nafta aqui. E ela vai... Hum, não. Pera aí. Tá errado. Nossa, que cagada que eu ia fazer. É daqui pra frente que o cano... É daqui pra frente que o cano tem que ser de tungstênio. Aqui não pode, ó. Aqui tem que ser de obsidiana. Até aqui, ó. Nossa, que cagada que eu ia fazer. Na primeira passada de nafta aqui, ia fazer gás ácido. Nossa, ainda bem que eu me toquei. Mostra aí aqui. Olha a temperatura disso aqui. Tranquilo, né? Beleza, beleza. Ele entra em estado de fusão a dois mil e quatrocentos, ó. Dois mil e quatrocentos ele já vira bloco. Mas tá um pouquinho longe ainda disso. Aí, certo. Então aqui vai passar a nafta e ela vai dar o giro e eu preciso que comece a aquecer esse cano aqui, ó. Então, deixa eu ver se eu dei separadinho aqui agora. É cano de obsidiana, tá? A nafta vai trocar a temperatura com esse cano e esse cano vai estar sempre numa temperatura ok de trabalhar. Daqui pra frente, é só nióbio líquido que vai passar. Então vamos lá. Extração. Cadê minha... Aqui. Nafta. Aqui. Vamos ver, para. Volta lá. Nossa, eu ia fazer uma cagada aqui. Aquela falta de atenção, né? De sempre. Tem que trazer a garrafa pra cá agora e explodir ela. Já tá configurado pra nafta, né? Vamos lá. Nafta. Fez uma bagunça. Ah não, pô. Por que vocês estão fazendo bagunça? Tá entupido? O que aconteceu? Não tá entupido. Opa! Acabou minha água. Pô, achei que eu ia ter mais água aqui. Tá, eu tenho gelo, né? Então tá tranquilo. Eu trouxe bastante gelo. Desmonto aqui. Aqui dá certo. Pô, ainda tinha água aqui, ó. O que aconteceu que... O que aconteceu que deu que não tinha mais água? Tem água ainda. Ah, agora baixou. É, tinha dado uma bugada aqui, mas agora baixou. Agora sim. Aí eu vou colocando as placas aqui, ó. De gelo. Tá safe. Sei que eu tinha mais gelo. 16 toneladas. Posso pôr a placa aqui, ó. Quanto eu tenho de hidrogênio? 181. Tá, a temperatura interna tá ok. Eu só vou dar uma segurada na produção de hidrogênio, então. Dar uma segurada no hidrogênio. Que aí também para de aquecer a cápsula, né? Aqui tá tranquilo, tá? Aqui tá controlado. Não vai acontecer igual aconteceu no outro asteroide, não. Deixa eu ver se deu certo lá. Deve tá bombeando já. Ah, não. Tem que esvaziar a garrafa. Esvaziar a garrafa. E vamos ver se loop começar. É isso mesmo que eu quero. É isso mesmo. Tem que aquecer. Olha lá, aqueceu, ó. O cano tem que aquecer até uma quantidade. Hum, a bomba aqui tomou um pouquinho de dano. Mas eu realmente não queria que pingasse aqui de volta ainda. Pra essa bomba aqui parar de tomar dano, eu preciso resfriar, né? Fazer a parte do resfriamento aqui. Eu preciso puxar pra cá, ó. 299 não é o suficiente pra nafta evaporar, né? Pra nafta evaporar, precisa de 538. Então aqui é o seguinte, ó. Seca e deixa o nióbio passar mais uma vez. Ele tem que aquecer todos os canos. Secou. Move pra cá. Mover aqui. Certo. Esvaziar. Esvaziou, puxou. Perfeito, ó. Consegui. Tá, o nióbio já tá sendo acumulado aqui, ó. E aqui ele vai trocar a temperatura com o vapor. Aqui eu vou isolar já. Vou puxar aqui mais alguns blocos pra baixo. Até aqui mais ou menos. Acho que tá bom. E aqui eu já começo o isolamento já. Ó, por que ele foi pegar a rocha ígnea ali dentro? Vai se prender aí, mano. Aí, boa. E aqui eu puxo pra cá, né? Pode fechar até aqui. E eu uso essa área inteira aqui dentro. Puxa aqui. Só ficar de olho lá como é que tá a minha água aqui. Placa de gelo aqui a menos dois. Ela vai trocando temperatura. Já já ela derrete e cai aqui mais oitocentos quilos de água. Aqui tá tranquilo. Tranquilo, tá tranquilo. O que gasta muita água no meu foguete é a produção de hidrogênio, tá? Ficou preso, né, Zé? Descava aqui. Só vou até aqui, né? Três de altura aqui. Não precisa ter esse tamanho todo não, mas eu também não tenho por que fazer compacto, tá? Não tem motivo nenhum aqui pra compactar isso aqui. Ó, a bomba ficou na temperatura agora que ela não quebra mais, ó. 2, 3, meia. E a nafta ainda tá 84 graus. Porque é a nafta que resfria a bomba. Seca aqui. Traz aqui pra baixo. Eu não posso ficar fazendo isso aqui do nióbio. É, eu tenho que tirar o nióbio lá de dentro que eles tão trazendo o nióbio pra cá. Fervendo. Parou de trazer pra cá. Permitir o uso manual não mais. Certo? Ó, o nióbio tá aqui dentro a 32 graus já. Já tá aquecido os canos. Né, ó lá. Cano de tungsteno, 2,900. Beleza. E aqui os canos que vai passar a nafta. Ela mesmo vai manter a temperatura. Então o cano mais importante são esses dois aqui. Ó, aqui nada aquece, né? Beleza. Agora eu preciso fazer a estrutura de resfriamento dessa bomba. Pior que eu já tive problemas com... A saída do líquido ficar em cima da... Bom. Vamos lá. É... Uma ponte aqui. Que vai passar aqui resfriando. E outra ponte aqui que vai passar aqui voltando. Né? O cano daqui é um cano radiador. O que eu tenho de mais condutividade aqui é o aço. Que vai ser de aço aqui. E o cano que vai pra dentro do bloco de obsidiana. Certo? Um cano aqui e um cano aqui. E de volta. Perfeito. Quebra-se aqui. Pode escavar aqui. E aqui. E troca esse bloco aqui. Essa obsidiana... Esse obsidiana que tá quente eu vou ter que isolar, tá? Quantas turbinas eu consigo pôr aqui dentro? Acho que umas três. Não precisa tudo isso, né? Exagero. Três turbinas. Acho que duas é mais que o suficiente. No caso vai caber três. Faço toda a parte interna. Depois eu só... Tiro aqui. Sobe aqui. Como aqui vai trocar muita temperatura... Eu vou subir isso aqui, ó. Eu quero que pingue toda a água aqui. Cancela. Vou puxar pra cá. Esquece essa parte de baixo aqui. Como é que tá a minha água poluída? Tá. Beleza. Talvez eu use ela pra fazer o vapor lá dentro. Apesar que tá cada vez mais água aqui, né? Vocês tão vendo, né? Dá pra segurar a mão um pouquinho. Ah, eu tenho que tomar cuidado lá. Porque se um bloco desses aqui for uma pressão muito alta... Não, tá tranquilo. 700, 700. Beleza. Uma tonelada. Tá, tá. Beleza. Pode isolar aqui. Beleza. Aí eu quero que tô... Ai! Tá pingando magma aqui. Vazou de algum lugar. Isola aqui, Marcelo. Acho que eu vou tirar essa turbina. E aí eu ganho um acesso livre aqui, né? Fazendo isso aqui, ó. Eu ganho um acesso livre aqui dentro. Põe a nafta aqui e já era. Tira essa escada daqui. Aqui vai aquecer muito essa área. Se eu deslocar um bloco pro lado, eu consigo pôr as três aqui, né? Pra eu deslocar um bloco pro lado... Tem que ir na diagonal. Na manhinha. Aqui, 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 e aqui. E aqui eu também tenho que fazer, né? Aqui eu já posso ir, já. Boa. Agora eu desmonto aqui. Aqui pode abrir. Opa, tem que tomar cuidado com esse bloco aqui, ó. Cancela aqui e cancela aqui. Abri essa área aqui de volta. Tem mais nafta lá, né? Tem uma garrafinha aqui de 400. É o suficiente. Vamos ver, gente. Vamos ver para... Tá? Limpa aqui. Né? O ideal é que fosse mais nafta. Porque se eu passar com material quente aqui, vai dar ruim. Eles não estão alcançando aqui, mas eu posso tirar esse bloco aqui. Agora eu posso construir esse aqui. Não sei se eles vão alcançar ali. Agora eles conseguem construir esses dois. Alcança, alcança. Tá safe, tá safe. Tá, agora para trocar esse bloco aqui, eu tenho que botar um bloco aqui de volta, né? E construir esse aqui. Tá sobrando um recurso mesmo, né, Marcelo? Então pode torrar aí. Agora eu faço isso aqui e desconstruo esses dois. Mas eu não vou estourar essa garrafa de nafta, não. Peraí, só lá um pouquinho. Tem pimenta um pouquinho apodrecendo, hein? Aonde que ela apodreceu? Tá desligada aqui? Será que acabou a energia da base? Ih, rapaz. Acabou a água aqui? Não é impossível, hein? Ah, era o petróleo, né? Que tava mantendo, é verdade. Calma aí, galera. Calma aí, que eu tenho petróleo. Ah, quebrou aqui, ó. É, não vai ter jeito aqui. Eu vou ter que deixar no vácuo a parte de cima mesmo. Bom, o petróleo tá garantido aqui, né? Olha quantas toneladas já tem aqui. Só que pra ligar esse bagulho aqui. Faltando energia na base esse tempo todo. E aí, tem um problema aqui que não congela aqui, né? O que fica bem congelado. Pelo menos tá garantido aqui a temperatura ainda. Não zoou ainda aqui de vez. Vamos ligar o petróleo de novo. Que é ele que tá me garantindo esse respiro de energia. Eu só preciso puxar de alguma dessas bombas aqui. Pior que eu não vou conseguir passar esse petróleo fácil aqui, não. Eu consegui inverter esse cano. Mas levar petróleo lá pra cima não vai ser fácil. Tira esse cano aqui. Eles não conseguem nem sair de dentro da área lá de... Vamos ver. Seria aqui, ó. Por aqui. Aí subiria... Por aqui. Nossa, o que aconteceu aqui, mano? Subiria aqui. Vem pra cá. O que aconteceu com a minha reserva de energia das turbinas? Esfriou. Ah, aqui o que aconteceu. Nossa, eu fui olhar pra elas. Elas aumentaram a potência, é isso? Seca aqui. Tem enxofre aqui, mano. Não me pergunte como, mas tem enxofre aqui dentro. É, elas voltaram a produzir uma quantidade razoável de energia. Ah, Marcelo. Você tem que focar lá no outro planeta lá, pô. Depois você volta e faz isso aqui. É que tem que tomar cuidado, né? Porque... Essas bombas aqui não estão automatizadas. Vai deixar aqui dentro, aqui no vácuo. Não fiz automação aqui, ó. Aí, ó. Esse é o perigo. Pode ficar no vácuo aqui, não. Parou. Senão vai zoar tudo aqui. Certo. Tá, aqui eles conseguem construir. Aqui eles não vão conseguir construir esse cano. Puxar aqui assim. Por que que eu não faço um gerador aqui já, né? Podia usar essa área aqui pra... Pra... Pra usar um petróleo, hein? Podia usar essa área aqui, ó. Podia não, vou usar. Cancela isso aqui. Cancela. Cancela. Parou. Parou, 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 parou. Beleza, vamos voltar lá que depois eu volto. Aqui tá tranquilo, tá? Não vai diminuir a temperatura ali, não. Eles conseguem dar conta. Aqui eu tiro aqui. Vamos continuar aqui nosso projeto. Porque tem que terminar isso aqui, pô. Aí vai uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Três turbinas. Essas três turbinas... Vão trazer por aqui. E soltar... Aqui. Espeta aqui. Espeta aqui. Espeta aqui. Esse material tá quente? Tá quente pra caramba. Limpa aqui. Infelizmente o... Esse cara aqui, o painel de condução, não é forte o suficiente... Pra manter a temperatura da turbina. E aqui eu vou precisar ligar... No geralzão, né? Um bloco aqui é uma boa ideia. Uma ótima ideia. Um bloco condutivo aqui. Nesse ponto aqui. Bem aqui. E aí a gente já faz... Isso aqui. E... Isso aqui. Aqui é melhor que seja de tungstênio, né? Assim. Qual que é o problema aqui? O problema é que vai pingar... Hum... Tá, mas ele não derrete... Nessa temperatura aqui. Tem coisa quente ainda aqui? Limpa tudo. Menos a garrafa. A garrafa pode deixar. Certo? Aqui, ó. Ele vai aquecer, mas não vai derreter. Deixa eu ver se deu bom. Perfeito. Agora aqui nós precisamos... É, acho que eu vou ter que ligar esse backbone lá em cima, lá, hein? Ainda bem que eu trouxe 40 toneladas. Será que já vale a pena eu colocar essa nafta aqui? E já iniciar o processo? Porque a partir do momento que eu começar a aquecer esse bloco aqui... É bom que eu já tenho o resfriamento aqui, ó. Pode vacilar, não. Eu acho que... Eu acho que dá pra pôr o resfriador aquático aqui pertinho, viu? Deixa eu só ver esse cara aqui, ó. Que aqui eu tenho nióbio já, que aguenta uma temperatura considerável, né? 500 graus a mais, né? O nióbio. Então eu já posso utilizar ele aqui no sistema, ó. Ah, que legal. Não consigo pôr onde eu quero aqui, ó. Olha lá. Eu tenho que pôr aqui, ó. Muito bom. Tenho que descer mais um bloco. Pelo menos essa área aqui, ó. Eu tenho que puxar, né? Aí, boa. Autocoletor de nióbio. Que pode. Pode não. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui. E ele vai arremessar isso. O ideal seria manter tudo aqui, né? Porque o primeiro ponto de resfriamento vai ser aqui. O restante da sala é só pra expandir vapor. Então aqui, ó. Carregador de logística. De nióbio. E eu acho que vai dar bom. Certo? E aí eu ponho o resfriador aquático pra cá também? Ou ele põe lá na outra ponta? Acho que é melhor aqui. Aqui é a área de resfriamento. E aqui dentro... E aqui dentro... Todos os cabos. Beleza. O resfriador aquático não precisa ser de nióbio aqui. Ele pode ser de aço, provavelmente. Faltou ainda um cabo. Beleza. A partir do momento que eu tiver a água aqui, já começa a troca de temperatura. Mas vamos fazer aqui o giro dos canos. Perdi o acesso à maior parte da minha obsidiana. Deixa eu pegar mais um pouco aqui em cima. Aqui eles conseguem descer, né? Aqui. E aqui, ó. Aí, pô. Trabalhar. Aí, aqui embaixo. Então, entra aqui. Sai aqui. Passa direto. Vem por aqui. Quando chega aqui, passa a ser... De outro material. Como é que eu vou transferir essa temperatura aqui? Fazer um pouco de náptica, né? Uma ponte aqui. Ai, cara. Como é que eu vou pôr a verificação aqui? Esse cara pode sair em pé? Não pode. Ele tá já na posição... Ah, eu vou ter que puxar um pro lado e... Putz, vou perder. Droga. Ó, já foi. Esqueci do sensor. Acontece. Aí, aqui, vão ser canos radiadores de aço. Que vão resfriar tudo aqui. Certo? Vai descer aqui de novo o cano adiabático. Vai encaixar aqui pra resfriar nafta. E aí, retorna pro sistema aqui. Ainda tenho 12 toneladas. Não foi... Não foi exagero, não. Ih, fez bagunça. Fez bagunça. Entupiu, né? Não, tem... Ah, tá. Abaixou o limite aqui, ó. Deixa eu só inverter aqui rapidão. Só pra ter água aqui. Eu já coloco mais uma placa de condução. Só pra ter água no banheiro. Já põe mais uma placa de condução aqui. De gelo. Assim. Certo? Por falar em placa de condução, já vamos fazer nossa piscininha aqui. E estourar a nafta aqui, ó. Esse cano vem pra cá. Esse cano que vem daqui. Entra aqui. Sobe aqui. Vira uma ponte. Opa, tava certo. Aqui. Vira uma ponte aqui. Bora, vai. Sensor térmico. E o cabo automatizado. Vamos já começar a liberar aqui um pouco de temperatura. Né? Colocando outra placa de condução térmica aqui. Vamos usar as outras que eu tenho. Eu tenho... Salmoro, ó. 6 toneladas. 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Porque já começa a trocar temperatura aqui embaixo, ó. Tem que tomar cuidado, porque se eles largarem essa salmoura aqui, vai fazer... Vai cair aqui embaixo, vai fazer vapor. Eu vou colocar um bloco de segurança aqui, ó. Pra quando ele for carregar material gelado, ele cair no chão aqui, não... Porque aqui não tem problema. Pode cair em qualquer lugar. Mas aqui não, ó. Se cair aqui a salmoura, é GG. Aí. Essa daqui, obsidiana, 45 graus. Ó. E aqui também, ó. Não pode encostar em lugar quente nenhum. Apesar que a parede não vai ter diferença, né? Porque não vai trocar temperatura com a parede. Beleza? Tá perdendo temperatura? Tá perdendo. Muito devagar. O que a gente faz pra perder temperatura um pouco mais rápido? A placa de condução térmica de um material quente? É obsidiana? Será que ela vai perder rápido? Elas não estão trocando temperaturas duas aqui porque não tem... Não tem condutividade, né? No vácuo aqui não tem condutividade. Vamos dar uma aquecida aqui então, ó. Eu acho que eu já vou trazer pra cá a nafta. Esse cano aqui já tá certo. Eu preciso da água poluída agora. Será que é mais fácil trazer um cano pra cá? Acho que é, né? Pegar esse cano aqui, ó. Preciso de mais obsidiana. Esse cano vem até aqui. E uma ponte aqui, ó. É aqui? Não, não é aqui. É aqui, ó. E vamos pro lugar lá dentro agora. Como é que tá a água do banheiro? Ó, acabou de novo. Quanto de água tem aqui? Tá bom. E agora vamos pegar a água poluída. Essa água aqui... Como é que eu vou fazer pra tirar essa água poluída daqui e jogá-la no sistema? Eu acho que vai ser mais fácil... Colocar a bomba lá, hein? Tá aqui, ó. A saída desse cara é aqui. Ele tá com água limpa dentro dele. Não sei que eu use água do banheiro, mas vai demorar demais a água do banheiro. Fazer isso aqui, ó. Desmonto. E faz outro, certo? Pra água poluída voltar até pra onde ir. Aí, beleza. E aí a gente faz o seguinte agora. Cancela isso aqui. Cancela. Na verdade não era pra cancelar tudo. Ó, o obsidiana caiu quente aqui de novo. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou finalizar o episódio por aqui. A gente dá continuidade no próximo. Acabei demorando demais. Mas eu vou colocar aqui, ó. Pra... Colocar uma bomba aqui. E esvaziar a garrafa aqui. Pra puxar pra dentro do... Da tubulação. E começar o giro do resfriamento. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí Se inscreva no canal.